E aí, seus top aqui, a Jota, e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Bad Wars, aqui eu tô com o Mr. Pedro! E aí, Pedrinho? E aí, galera? Beleza? Aqui é o Mr. Pedro, yuhu! É isso aí, galera, e hoje, mano, o... Eita! Vocês perceberam uma coisa já? Pedro, o Pedro, o Pedro, o Pedro, você percebeu uma coisa já que você acabou de fazer? Você gostou? Você gostou? Eu achei legal que a gente já está no criativo, galera, e hoje a gente vai zoar pra caramba o pessoal aqui nessa partida, E vamos tentar ajudar todo mundo? Vai dar dez, vai dar dez! Vai dar dez, vai dar... Vem, mano! Então vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar... Enfim, ó, deixa eu dar todos os upgrades aqui... Eu queria nadar! Eu também queria, depois nós ia nadar! E olha só! E eu gosto da Jota! Ah, sei que assim, mano, seja verdadeiro consigo mesmo... Ô, Pedro, sabe o que nós vamos fazer, mano? Você pede cocô, você pede cocô! Mentira! O Oron fede cocô! Fala! Você não está falando que o Oron fede cocô! Estou falando que ele fede cocô! Eu vou falar pra ele? Não, não vou falar isso pra ele! Aliás, fala pra ele, mano, quem sabe ele toma um banho, velho! É verdade! Fala, Jota, o que você quer? Ô, Pedro, eu estou... Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos tampar todos os diamantes que tem... A gente vai... Não vai permitir o pessoal pegar... E também é outra coisa... Então vai, tampa, Jota! Eu vou tampar todos os diamantes... E outra coisa, mano... Não só isso... Não satisfeito, Pedro... Eu vou fazer o seguinte... Eu não vou deixar o pessoal pegar as esmeraldas também... Beleza? Então vai ser muito, muito, muito legal... E eu espero que vocês estejam curtindo... Galera, mano, comenta se você ficaria bravo... Não, não... Passando do limite... Já aconteceu, não pode? Mas enfim... É... Olha só, um já foi aqui... Eu vou lá fazer o outro, galera... Isso é muito, muito da hora mesmo... Mano, comenta aí se vocês curtem vídeos de criativos... Eu quero trazer um monte pra vocês aqui... Mas enfim, galera... Bora lá, então... Ó, aqui já foi, beleza... Bora, mano... Vamos tampar tudo aqui... O pessoal... Ninguém vai conseguir... Andrar pra pegar diamantes... Beleza, galera? Ninguém vai conseguir... Ninguém vai conseguir... Andrar pra pegar diamantes... Meu Deus... Nossa, eu falo assim... Oi... Enquanto eu gravo com você... Eu tô beijando você... Mentira... Você não tá aqui... E agora? Tô invisível... Você não tá invisível... Você tá invisível mesmo? Tô... Mano, o único jeito de pegar diamante aqui... É se o pessoal subir a torre toda, mano... Tá ligado? Então... Você quer que eu não subir a torre toda? Eu acho que ninguém vai subir essa torre toda, mano... A gente tem que ser... Mano, é só fechar o teto hoje mesmo... Não é... Tem que fechar todas as entradas... Vai que o pessoal entra pra uma entrada ou qualquer aí... Tomar o teto também... Ah, o teto também, é verdade... É verdade... É verdade... Não é verdade... Pera aí, deixa eu fazer aqui... Verdade... É verdade... É verdade... Fechar tudo... Mano, é muito da hora usar criativo, galera... Comente aí se você gostaria de usar criativo, pessoal... Comenta aí... Quero saber o que é aqui... Isso aí, galera... Comenta... Quem comentar... Eu vou dar a oportunidade... De utilizar criativo... Mano, se você... Tipo assim... Vocês iam usar criativo se alguém desse criativo... Tipo assim... Do nada assim... Você ganha um criativo... Você ia usar... Comenta aí, galera... Tem gente que não gosta mesmo de usar... Tipo assim... Sei lá... Não gosta de... Tá usando o criativo mesmo... E acaba não querendo, galera... Mas você aí... O que você acha? Você ia usar o criativo? Sim ou não? Comenta aí pra nós... Eu quero muito saber, galera... Beleza? Deixa eu vir aqui agora... Eu tô tapando todas as entradas que tem aqui... Nas torres, mano... Sério... Todas mesmo... E o pessoal... Ninguém vai conseguir... Mano... Utilizar criativo... Utilizar criativo... Pegar os diamantes... Tá ligado? E depois eu vou tapar até as esmeraldas... Tá ligado? Vai ser muito legal... Ó o cara... Tá falando ali... Kit OP pra mim... Ele viu a Bedrock e falou... Mano... Muito, muito louco mesmo, galera... Mas beleza, ó... Deixa eu vir aqui... Pra trás não, né... Tampa aqui tudo... E beleza, ó... Mano, que da hora... Mas de verdade, mano... De verdade... Tô curtindo muito isso aqui... Tá ligado? Ó... Vem pra cá... Jota, eu tô matando um cara aqui... Você tá matando? Onde é que você tá? Eu tô na ira dele... Matado... Fico brincando com ele aqui... Nossa... Não tem cara... Ó o cara aqui... O cara foi... O cara tá na porta do lugar aqui... Tentando entrar e não consegue, mano... Ô, louco... Agora sabe o que eu vou fazer? Tampar esmeralda... Ninguém vai conseguir pegar esmeralda também, galera... Então, olha só... Eu achei muito louco... Ô, você tampou aqui, mano... Eu consigo pegar... Ah, você... É só o Zender Pew, Jota... Ah, mas até... Mas como é que você vai comprar... Se você não consegue pegar esmeralda? Hum... Vai... Oi, Jota... Oi... Tudo bem? Nossa... Olha o que eu faço, ó... Olha aqui, ó... Ó, ó... Filma aqui... Deixa eu ver... Cadê, cadê, cadê? Ih, é verdade, né? Ó, mas aqui ainda dá, ó... Deixa eu fechar bonitinho aqui, vai... Agora não dá... Agora não dá de passar... Agora, agora... Agora você pode usar esmeralda... Deixa eu... Eu vou tampar tudo aqui, mano... A um ponto que os caras não conseguem nem pegar esmeralda, tá ligado? Vai ficar muito legal... Bora, bora, bora... Mano... Os caras vão ficar muito loucos, mano... Não dá tipo de pegar esmeralda, não dá de fazer nada, tá ligado? Imagina... Nossa, mano... Nossa, velho... Eu ia ficar muito bravo, velho... Eu ia ficar muito bravo mesmo, mano... E você, Pedro? O que você ia achar, mano? Mano, eu ia ficar muito chianti... Você ia ficar chianti? Nossa, oh my god... Chianti... Calma... Protege aqui, beleza... Mano... Muito, muito da hora mesmo, galera... Olha só... Deixa eu botar aqui... Agora eu vou lá do outro lado... Aqui também, na verdade, ó... Peraí... Beleza... Aí agora nós fechamos aqui... E... Deu... Boa... Agora do outro lado aqui as entradas também... Oi... Eu sei que você chora... Eu sei que você chora... Tu conhece, né? Deu... Peraí, pera... Bora... Protege aqui também... Mano... Os caras vão ficar loucos, galera... Mano... Que da hora, velho... É louco, 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 loucoito... Louco, 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 louco... Tá ligado? Tá ligado? Peraí... Boa... Mano do céu, velho... Que loucura, velho... De verdade... Curti muito, mano... Ó... Os acreti, eu acho que é a melhor coisa que tem, galera... De verdade, mano... Nossa... Pera... Pera... Vem pra cá... Boa... Boa... E agora, por último... Esse último lado aqui... E aí depois vai ser muito, 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 muito da hora mesmo... Peraí... Bora... Tá trancando tudo, mano... Mano... Não tem... Tranquei... Tranquei tudo, eu acho... Acho que agora acabou... Só falta esse lado daqui, eu acho... Na real... Não... Tem uma entrada aqui por cima... Ah, mas não dá pra descer também... Mano... Tá tudo... Agora... Tá tudo, tudo, tudo mesmo... É... Protegido... Agora o que nós vamos fazer, Pedro? Vamos ver quem é que vai tentar ganhar, beleza? Me dá um... Tipo assim... Ah, deixa eu morrer aqui sozinho, vai... Vou morrer sozinho... Ai, meu Deus... Eu vou morrer sozinho... Ai, meu Deus... Você é sozinho... Eu vou terminar esse caminho... Mano, olha só... Agora... Nossa, eu não tenho nem proteção pra você ter uma ideia, tá ligado? Eu vou comprar tudo isso aqui agora mesmo, galera... Beleza... Vamos lá... Compra obsidian... Beleza... Mais uma... E... Beleza... Vamos proteger com obsidian... Mano... Ô, Pedro... Sério... Eu tô muito OP, mano... De verdade... Você não faz ideia, mano... Nossa... Eu tô gravando em live... O quê? Aquele PC... Você acha que dá pra gravar em live? Sim... Ok... Voltamos a programação normal... Voltamos a programação normal... Cara... Se esse vídeo aqui não tiver 1500 likes... Eu vou ficar triste... Você sonha alto, né... Pedro, você sonha alto... Mano, eu gosto assim... Não gosto assim... Mano... Eu não peguei... Ah, não... Peguei sim, né... Eu peguei, peguei... Beleza... Ok... Os upgrades, galera... De... De todas as coisas lá... Mas enfim... Deixa eu pegar aqui então... Massa dourada... Isso aqui... E agora, Pedro... É o seguinte... Eu tô indo... Sabe... Aonde, meu? Aonde que eu estou indo? Aonde? Lá para o meio... Ah, não... Não faz isso, não... Eu tava uma OP, Pedro... Não... Mano... Não... Não me manda... Eu te amarei, mano... Não fez isso comigo... Pedro, você não fez isso comigo, mano... Você não fez isso comigo, mano... OP, véi... Nossa, que triste... Mano... Sério... Eu tô entristecido agora, velho... Tipo, nível 100, tá ligado? Tipo, e 100 é alto esse nível, né... Oi... Te amo... Tô triste... Tô triste com você... Tô triste... Fala mais isso comigo não, mano... Mentira... Não, eu quero namorar você e pronto... Não... Não pode... Por que? Eu não namoro desconhecido... Estou batendo um cara aqui... Oi... Já deu quanto aí? Deu uns... Deu uns... Deu uns... Então, pera aí... A gente ficou pra bloco aqui, galera... Beleza... Agora... Mano... Agora é o momento que eu tô indo pro meio, vai... Meu Deus, Pedro... Por favor... Para com esse negócio de me teleportar aí... Eu fico tite... Fico tite... Beleza... Você tá destruindo todo mundo... Fica, mano, cara... Boa... Boa... Pera... Agora eu estou indo para o Meios... Para o Meios... E eu vou ter que quebrar o caminho aqui... Porque, tipo assim... O... Eu... Como eu coloquei... É... Bedrock em tudo ali, mano... Tipo, pra ir pro meio é muito complicado, tá ligado? Mas, enfim... Vem pra cá... Boa... E vamos lá, mano... Não tem... Aqui não tem... Aqui... Nós é muito louco, galera... Nós é muito maluco... E beleza... Pera aí... Vou fazer uma tática nova aqui... Que eu... Nossa... Que da hora, mano... Nossa... Pessoal, sem silêncio... Ninguém viu, né... Porque ninguém gosta de mim... Ai, ai, ai... Ai, ai... Você não fez isso, Pedro... Ele não fez isso, galera... Ele não me deu o clear, né, véi... Ele não me deu o clear, né... Ele não me deu o clear, véi... Meu Deus... E agora? O que eu faço, Pedro? Mano, você chora... Eu vou... Me namora... Vai... Mano, eu tô muito triste, velho... Eu tô sem item nenhum, mano... Como é que eu volto pra minha ilha? Não tem como... Me jogar... Me joguei... Me joguei... Você não tá no criativo? Não! Você quer criativo? Talvez... Xim... Aí, valeu... Ó, beleza... É o seguinte... Eu tinha tirado? Não sei... Não sei... Ó, o laranja aqui já foi... Beleza... Vamos olhar as ilhas do lado, então, galera... Vamos olhar... O aqua já foi... Vou deixar ele vivo... O rosa aqui, ó... Você é o preto, né, Pedro? Eu vou ir no rosa, então... Beleza? Beleza... Isso aqui é roxo... Calma... E agora o rosa deve estar pra lá... Beleza... Vale... Não, eu sou rosa... Pera... Como assim eu sou rosa? Tá... Então eu só volto o aqua... Ô, Pedro... Tive uma ideia... Vai lá na minha ilha... E... Você pode quebrar... Pode, sim, me quebrar o... A minha cama? Quem quebrou a minha cama? Talvez tenha sido eu... Quebra... Quebra a minha... Minha cama lá... Quem quebrou a minha cama? Quem quebrou a minha cama? Quebra a minha lá... Quebra a minha lá... Ô, o que que o cara tá fazendo aqui? Peraí, 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 peraí... Ô, dá criativo pra esse maluco aí pra ele construir... O que ele tá fazendo? Eu não sei, ele tá fazendo uma construção aí... Qual que é o nick dele? É... Aru... Aru Ganes... Pronto... Ele percebeu? Bate nele... Voa... Voa... Aê... Constrói... O que ele tá construindo? Constrói... Constrói... Vai, vai, vai... Vamos deixar ele construir... Vamos ver o que que ele quer fazer ali, vai... Meu Deus, mano... O que que ele está fazendo, véi... Aê... Me ajuda, tá... Vamos quebrar aqui junto com ele, vai... Meu Deus... Vamos ajudar ele, vai... Vamos ajudar ele a construir... Eu quero ver o que que ele quer construir, mano... Vou... Que? Que? Mano... O que que você fez com a construção dele? Não, eu não fiz nada... Nossa, eu sou um monstro... Eu quebrei a construção... Como assim, mano? Como assim? Olha lá, o que que ele tá fazendo? O que que você tá fazendo, bro? Eu não tô entendendo mais nada, galera... Ai, meu Deus... Ele vai fazer eu... Ele vai fazer você, será? Será? Eu vou fazer uma coisa muito legal aqui, calma aí... Olha só... O que eu gosto? Eu gosto muito... O que? Olha só... Não, não quebra, não quebra, por favor... Não quebra, por favor... Eu gosto muito do negócio aqui... Eu quero fazer esse negócio aqui... Tá... Tá... Aí nós fazemos aqui... Tá... O que é isso? É o sonhão, mano... É o sonhão, mano... Eu gosto... Ó, não quebra o negócio do maluco ali... Vai ficar títio, eu acho, mano... Não, não quebra, não quebra... Ele tá construindo a Jota... Espera... Ele tá construindo eu? Mano... Se ele construiu a Jota, eu vou explodir? Não é eu, mano... Eu não uso esse calção... Se bem que tá calor, né... Eu posso usar esse negócio aí... O que que ele tá fazendo, velho? Tá, beleza... Tá... O Pedro, deixa ele... Vamos esperar ele construir... Aí depois a gente explode tudo, mano... Será que a bala de fogo passa bem no meio dessas pernas? Não, não, não... Espere construir, espere construir... O que que ele tá fazendo? Ó, o que que ele fez ali? O que que ele tá construindo? Olha pro céu, Jota... Olha pro céu... Nossa, mano... Ó, que da hora, né, mano... É que você não tá com a textura que eu tô, mano... Assim tá mó bonito o jeito que tá aqui... Mota essa textura pra mim? Depois eu passo, ó... Nossa, fica um céuzão mó bonito, mano... Mano, cuidado, véi... Vai passando o negócio do cara, véi... Nossa, mano... Eu quero passar no meio da perna, mano... Não, não, não... Não, agora não... Agora não, agora vai explodir, sério... E passou... O que que ele tá construindo? Ele tá construindo você, eu acho, mano... Não é, eu... Ué, outro, cara... Mano, eu acho que eu sei quem é que ele tá construindo... O que? Não tem nada a ver com nós! Quem que é? Eu não sei... O que é? Eu não sei, vamos ver quem ele tá... O que você acha, fala... Eu vou escrever no chat... O que? Olha o chat... Do Discord... O que que é isso? Ele é criativo e aí ele construiu o Jazz... Mano, como assim, véi? Eu não entendo... Mas o que que ele tá fazendo? Juro, não é ninguém, mano... Não, não... Ih, parece mesmo, né? Oi, meu irmão... Ih, é verdade... Nossa, mas por ninguém... Olha aqui... Hum... Olha aqui... Não, mano... Não é condicionado, não é condicionado... Mas por que que... Nossa, mas não... Aparece o óleo... É mó secado... Ai, ai, mano... Conta aí, conta aí... Não, tem... Não, tem... Não, tem... Não, tem... Não, tem... Não, tem... Mano, o que que ele tá fazendo, véi? Jota, acho que chegou a hora de dizer um fim pra esse cara... Mano... Não, espera... Não, vou esperar ele se construir... Depois você acaba com esse maluco aí, véi... Ah, é o Chaves! Né, não... Não, não é o Chaves... Mano... Pedro... Quem que você acha que é? Eu não sei quem que é, mano... Realmente não sei, véi... Quem é? Quem é? Mano, parece o ouro, véi... Olha só o fininho, véi... Um aleatório, mano... Não, na boa... Tronhei o inscrito! Espósito! Ai, mano... Mano, vamos matar ele... Tira o criativo dele, mano... Tira o criativo, mano... Chega! Cadê esse maluco, véi? Cadê ele, véi? Cadê ele, Pedro? Caiu! Caiu? Pera, então... Vamos fazer o seguinte, Pedro... Olha só... Vamos fazer o desafio MNG... Como de padrão de vídeo de... De criativo... Ó... Eu e você... Eu e você... Vem cá, dá TP aí... Ó... Eu tô... É lixo... É... Ó... Eu tô aqui no... Com o baldezinho... Pega você... Ai, eu tiro o seu criativo... E daí... Você... Nós... Não, tem que tirar junto... Tem que tirar junto... Tem que ir embora... Nossa, se você não tirar... Nossa, eu vou ficar Tite... Aí... E agora você... Vamos ter que ir lá de novo... Vamos ter que ir lá de novo... Vê... Você me puxa e dá... E tira o criativo de você também... Tá... Pode puxar... One, two, three, let's go... Meu Deus... Meu Deus... Nossa... Ai, mano... Que vídeo louco, mano... Vídeo mais aleatório... Mano, muito, muito aleatório mesmo, velho... Meu Deus... Mas, beleza... Vamos lá pro lobby... Vou dar uma hub aqui... Beleza... Vem aqui comigo... Vem aqui comigo... Vamos dar tchau pro pessoal, vai... Ah, vamos... E aí, galera... Beleza... É legal... Galera, é o seguinte... Deixa muito like nesse vídeo aí... Muito obrigado, Pedro... Por ter participado... Ter usado o criativo aqui comigo... Foi divertido pra caramba, mano... Foi muito divertido... Espero que você tenha curtido... Deixa o like aí... Todo mundo se inscreve no canal... Ativa o sininho... Estamos quase batendo 30 mil... Então é nóis, galera... Bora lá... E, mano... Muito obrigado novamente... Dá tchau, Mr. Pedro... Pedrinho... Tchau, galera... Obrigadão... E é isso aí... Valeu, pessoal... E eu fui... Tchau... O vídeo acabou... Mas não fecha ainda não, hein... Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela... Ou ir lá pro JTV que tem mais vídeos pra você assistir... Até mais... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...